Fala rapaziada, beleza? Mais um vídeo novo no canal E rapaziada, um vídeo bem rapidão aí pra vocês Vou ensinar a vocês aí como vocês podem estar utilizando a sua fibra capilar Então eu inicio aí com um laque Se vocês não tiver um laque, vocês podem usar a água só pra fixar a fibra, beleza? E depois eu venho usando aí um cartãozinho E venho passando a fibra Daí rapaziada, é de vocês, vocês podem deixar mais forte ali o pretinho da fibra Ou mais fraco, então depende de vocês, do estilo que você quer trazer aí, beleza? Então ali, a fibra vai te ajudar a esconder as falhas naturais do cabelo Então isso ajuda muito pra você tirar uma foto, fazer um vídeo Então, uma coisa que eu uso essa fibra rapaziada, eu só uso pra essas coisas Eu não uso ela geralmente direto Então é uma coisa que você vai usar ali em um cabelo ou outro Pô, você fez um corte top, top demais Pô, então vale a pena você jogar ali uma fibra capilar ali Pra você realçar mais ali o pezinho Esconder alguma coisinha, pô Pra você tirar uma foto e divulgar seu trabalho Então vale muito a pena É uma coisa que não vai te trazer, tipo, um retorno de você cobrar Pra fazer isso no cabelo do seu cliente Eu não cobro nada Eu apenas passo ali, pô, falo com o cliente que eu vou passar Aquela fibra ali pra realçar um pouquinho o pé dele Pra mim poder tirar uma foto legal, fazer um vídeo Então como vocês podem ver, ó Dá um destaque legal Fica bem legal na barba, ó Vocês percebem, na barba dele tem algumas falhas Então você passando a fibra, você vai cobrir aquela falha natural do cabelo dele E vai deixar uma foto bem legal pra você tirar, beleza? E também, às vezes, o cliente tem medo de fazer uma pigmentação aí Passar uma tintinha preta Aí você acaba fazendo isso aí, ele acaba gostando Teve um cliente meu aí que nunca tinha pintado cabelo Depois que eu utilizei essa fibra capilar nele aí Ele viu que ficou legal e tal Ele chegou até a pintar cabelo comigo também, então Porque ele viu que ficou legal Então é até uma demonstração também pro seu cliente aí Como ficaria com o pigmento preto, né? Então vai te ajudar muito aí Alinhei a barba, tudinho bonitinho Fica show de bola Dá um destaque legal pra tua foto Então é essa aí Essas vídeos que eu queria trazer pra vocês, rapaziada Espero que... Se a gente tiver alguma dúvida Sobre a fibra capilar Se eu esqueci de falar aqui alguma coisa Você deixa no comentário aí Beleza? Aí não se esqueça de se inscrever no canal Se inscreva aí no canal pra fortalecer Deixa o seu like Beleza? Ativa as notificações aí pra receber os vídeos novos É isso aí, rapaziada Você vai ver aí o resultado aí Como ficou legal É uma coisa que vale a pena Você investir É claro que é uma coisa, como eu falei contigo Não vai te dar retorno assim De você cobrar o cliente pra fazer esse tipo de serviço Então você vai usar A fibra vai durar muito tempo Porque você vai usar em um cliente ou em outro Como eu falei com vocês Você pode usar ali no cliente que você fez aquele corte Ficou top demais Aí você pode estar usando aí Pra tirar aquela foto Fazer aquele vídeo Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Espero que tenha te ajudado de alguma forma E até o próximo vídeo, rapaziada Tamo junto Tchau